Ai Joaquina Amarelo é ouro e branco é prata Quem quer nada a boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata Quem quer nada a boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata Quem quer nada a boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata Quem quer nada a boca de quem me mata Bora! Abaio! Quem for amigo Quem for amigo Amarelo é ouro e branco é prata Quem quer nada a boca de quem me mata Amarelo é ouro e branco é prata Enquanto é prata Enquanto é prata Enquanto é prata Enquanto é prata Quando te vejo, quando te vejo, já tira teu coração, coração a saudar. Diz-me que linda, diz-me que linda, pretinha, para eu tropeçar todo mundo, amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Amarelo é ouro e branco é prata, encarnada à boca de cães me matam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, meus amigos, vocês sabem que quando nós estamos assim muito apaixonados, muito, 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 a gente só quer pensar naquela pessoa, mas nós não temos a certeza se aquela pessoa está a pensar em nós, não é? E então eu agora vou perguntar, será que ela está a pensar em mim? Será? Sim ou não? Vamos saber agora com esta música. Estão todos convidados a dançar a próxima música. Bora lá! Esta é boa! Vamos lá, vai lá! Estou sozinho aqui, perdido na cidade. Eu não sei onde estou, carente desse amor, um reino de saudade. As luzes se apagaram, o sol já despertou. O sol não foi embora, quem será nem que chora, é bem assim que eu estou. Você está em mim, você está em mim, me vejo em cada rosto. Por o sol do meu olhar, a luz do meu pensar, a luz do meu pensar, a luz do meu pensar, a luz do meu louco. Vamos lá, todo mundo! Será que está pensando em mim, será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? O sombrio, o sombrio, o sombrio, o sombrio, o sombrio, o sombrio, o sombrio? Será que chora para dormir? Não me enjoo ele, bem bonito de amor? Ara! Ara! Estou fortíssimo aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Careto desse amor Morrido de saudade As luzes se apagaram O sol já me despertou Eu sou uma corrigora Pensará bem que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Te vejo em cada roxo No sol do meu olhar Na luz do meu pensar Está me deixando louco Todo mundo me quer Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito Ouvir o meu grito Será que está a pensar em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito de amor Será que está a pensar em mim? Não sabemos Não sabemos Temos que continuar aqui dançado? Ouvir o meu grito de amor Ouvir o meu grito de amor É que não se esquece Ouvir o meu grito de amor